Música E esse evento foi criado para atender o verão e ser um presente do livro para a população, dos clientes e para a população. E nós trouxemos hoje o que é mais forte, que é o beat tennis. E que está na areia, que está do lado do bar, que é a grande tendência, o esporte, saúde. E a intenção do líder foi essa, fazer que, enfim, de ontem, sexta-feira até o último final de semana, na sexta e no sábado, a gente possa atender essas pessoas. Então, na sexta é uma clínica, qualquer pessoa pode participar, aprender. Ah, eu já sei jogar, eu quero só brincar na quadra. E no sábado, né, é o verdadeiro torneio. De manhã, os amadores, à tarde os profissionais. No final da manhã, premiamos os amadores, os intermediários. No final da tarde, no sunset, premiamos os profissionais. E resumo nisso. Em Belém, em região, a gente veio fazer esse evento do líder, aqui em Salinas, em três finais de semana. Sendo que, na sexta, a gente está trabalhando com clínica, para aquelas pessoas que têm curiosidade, que têm um certo, vamos dizer assim, curiosidade e interesse de aprender sobre o esporte. E no sábado, a gente está tendo o nosso torneio. A gente separou em algumas categorias. No final de semana, no sábado do dia 13, a gente separou no feminino A mais B pela manhã e o masculino C pela tarde. No final de semana do dia 20, que é no sábado dia 20, a gente separou com o feminino C e o masculino A mais B. E no último final de semana, no dia 27, a gente separou mista C e mista A mais B. A premiação foi feita da seguinte forma. As categorias A mais B, tanto por gênero masculino, feminino e mista, a premiação é R$ 2,500 para o campeão e R$ 1.500 para o vice. Já a categoria C é R$ 1.500 para o campeão e R$ 800 para o vice. Eu vim muito... caí meio que paraquedas no torneio. Tornei a jogar, semana que vem tem um torneio profissional para jogar. Aí eu consegui um tempo na semana para vir. O Belém disse no torneio, falou que era uma boa jogar, achei que tudo estava muito boa e me inscrevi com minha parceira. Uma parceira e uma aluna minha. Eu jogo A Open. O que é A Open? Quando é, já é... O Open já é um torneio de profissionais, porque o profissional, no caso, que tem, só pode jogar o A quando é acima de 300. Quando já é 200 e pouco de mundo, então não pode... já deve jogar A. Só o Open que é aberto para todo mundo. Eu acho que é um torneio muito fora do que... Eu acho que é um friceiro deonia. O que é isso?